Falando em Guarani, os relógios no Paraguai voltaram a funcionar com uma hora a menos do que no Brasil. O Elton Manuel tem as informações. Exatamente, Wolfart. Desde sábado, o Paraguai voltou a ter uma hora a menos de diferença em relação ao Brasil, adequando todo o país ao horário de inverno. Essa mudança é uma recomendação da Administração Nacional de Eletricidade, fazendo com que a população use mais luz natural e economize energia elétrica. Essa mudança afeta diretamente comerciantes e cumpristas brasileiros, que vão precisar ficar um pouco mais atentos quando atravessarem a ponte. Já a nossa outra vizinha, a Argentina, continua com um horário parecido com o brasileiro. Wolfart, voltamos com você!